Uma operação de combate ao tráfico de drogas no Nordeste Mineiro terminou com a prisão de um homem de 46 anos. Parte do material ilícito, apreendido, foi encontrado enterrado em um buraco. A ação foi desencadeada na cidade de Araçuaí. A Alessandra tá de volta pra contar isso pra gente. É, não adianta esconder não, que a polícia vai lá e cava, né Alessandra? Com certeza, com certeza. Nada fica encoberto pra sempre, né? A polícia tá aí vigilante em toda a região, aqui no Nordeste de Minas, sempre atuando muito. E essa mobilização dos policiais começou por meio de denúncias de que no bairro Nova Esperança, em Araçuaí, um homem estaria fazendo a venda de entorpecentes, o tão conhecido tráfico de drogas. E essa venda, ela aconteceria na residência desse homem. A polícia, durante as investigações, utilizou, inclusive, informações do sistema de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas pra chegar até esse suspeito de 46 anos. O aspirante Edson Santana, que estava aí nessa ocorrência, falou pra gente detalhes de como que se deu toda essa operação que acabou na prisão desse homem. Nico, vamos acompanhar. Os policiais, de forma estratégica, camuflaram na mata e aguardaram o momento em que esse cidadão fosse lá buscar essa certa quantidade de droga que algum usuário fosse lá comprar. Em dado momento, foi possível visualizar a vinda desse cidadão e ir até o local onde a droga estava enterrada. Quando esse cidadão começou a desenterrar a droga, foi realizada a aproximação e a abordagem desse cidadão. Durante as buscas pessoais, foi encontrado em um dos bolsos da calça uma quantia de R$ 142,15. No local onde ele estava começando a desenterrar a droga, nós encontramos dois potes. É isso aí, Nico. Mais um suspeito, mais uma pessoa envolvida em tráfico de drogas que foi presa pela polícia, mais um favor para a sociedade, sociedade mais segura com esse tipo de situação saindo de circulação, Nico. É, o trabalho da polícia, a gente vai mostrar. Não enterrou aqui, mas a polícia vai lá. Às vezes usa o cão de faro, né? Obrigado, viu, Alessandra?